O Obrigado, meu Deus! Sim, a escola é só felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Ei, ei, ei! Boa, amiga, vira-dou! Sorri, Arlequim, repique, Clarice A beleza da vida é viver Do luto as cores, renascem fulgores O sol a brilhar no novo amanhecer Então me fiz que errou E vi toda dor fechar a cidade O bonde trazer alegria E a fantasia vestir liberdade A voz ecoa nos cordões Pelos salões Com fé de serpentina Vai embalando as multidões A poesia no olhar da colombina O mar de flores no caminho Vou eu sozinho se você não tem Quem se doou pelo bem de todo mundo Merece do mundo todo amor também Oba, rua, eê! Oba, rua, eê! Oba, rua, eê! É cura e proteção Mãe preta, teu colo é candura A nossa festa é comunhão Milhões, milhões Milhões de corações vão se unindo É o dia, chegou nosso dia Um só destino Nada de se embarcam os sonhos Os ventos conduzem aos tempos de paz É o carnaval dos carnavais Vem, vem, vem Vem me abraçar 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 Samba como nunca Samba como nunca Sou de como sempre Nessa avenida ouvi novamente Meu povo cantando em coro O glúgão de ser virado Sobe amedrinho É pico em clarins A beleza da vida é viver O mundo as flores Elas e fujores O som a brilhar No novo amanhecer Então me fiz de amor E vi do da dor Fechar a cidade O bom de trazer alegria E a fantasia Vestir liberdade A dor secou Nos cordões Pelos salões Com fé de serpentina Vai embalando as multidões A poesia No olhar da colombina A trilha de flores No caminho Fora eu sozinho Se você não vem Quem se doou pelo bem de todo mundo Merece do mundo Todo amor também Oba luaê É cura E proteção Mãe preta A nossa testa É comunhão E nós Hoje corações Vão se unindo É o dia Chegou nosso dia Chegou nosso dia O sonho é destino Nas na Messia Embarcam os sonhos Os ventos conduzem Aos tempos de trás É o carnaval É o carnaval Eu toro cantando em coro Orgulho de ser E vira juro Vem me abraçar Samba como nunca Sorri como sempre Nessa avenida Ouvi novamente Eu toro cantando em coro Tudo nosso É o carnaval Eu toro cantando em coro E a gente Eu toro cantando em coro Amor Como sempre E o senhor